Olá senhoras, senhores, jovens, qualquer que seja a sua idade, seja bem-vindo. Eu sou Felipe Noronha, esse é o PadoCast de número 27, mais um gravado numa manhã de quinta-feira aqui na Central 3. Central 3, inclusive, que tem o programa que vai inspirar essa edição do PadoCast. Muito antes de eu saber que um dia eu estaria gravando aqui pelo Grande Prêmio, que eu já tô trabalhando há dois anos, um milagre, inclusive, parabéns pra mim mesmo, já era ouvinte aqui do meu time de botão, o programa comandado por Leandre Amin, que manda aqui no estúdio junto com o Gil, que é quem hoje me acompanha, e que conta histórias de times, seleções, jogadores, enfim, do mundo do futebol. E, como eu disse, isso inclui histórias, mas também inclui escalações, narrações, momentos marcantes. E é isso que eu vou tentar fazer nessa edição do nosso programa, trazendo essa versão do meu time de botão pro automobilismo, mais especificamente pra Fórmula 1, tema de hoje. Isso também significa que é possível que não fique tão bom, né? Porque o PadoCast é aquele espaço no Grande Prêmio que a gente arrisca, a gente tenta criar umas coisas novas, se der certo, ótimo, se der errado, não me odeiem, voltem semana que vem, que a gente tem uma programação quase normal. Inclusive, já lanço um, já diriam alguns por aí, um teaser, né? Sei lá qual a palavra em português pra isso, que eu tô com sono, me perdoem. É, semana que vem vai ser legal, se tudo der certo, com presença de Flávio Gomes, histórias curiosas. Mas, enfim, vamos lá. A temporada atual da Fórmula 1, antes dessas ótimas três corridas recentes, e a gente grava isso quatro dias após o GP da Alemanha, que teve a vitória de Max Verstappen, Daniel Kvyat no pódio, um milagre, Robert Kubica pontuando, por mais que tenha sido depois de duas punições, aos carros da Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e o Giovinazzi, Kubica foi lá e pontuou. A Williams pontuou um pontinho no ano pela primeira vez, finalmente. E, sem esquecer dos grandes prêmios da Inglaterra, da Áustria, a temporada da Fórmula 1 anteriormente estava bem chatinha, bem monótona. O título do Lewis Hamilton, que nem pontuou, pontuou na Alemanha, parecia já fechado. Quer dizer, ainda parece, mas ao menos outras histórias surgiram nessas provas recentes. De qualquer forma, eu cheguei até a fazer um vídeo no GPS10, outro material que a gente produz no grande prêmio, do que a gente deveria procurar durante o restante da temporada para nos entreter. Eu dei algumas sugestões, mas um dado ficou na minha cabeça desde então, que é o seguinte, o número de vitórias do Hamilton nesse ano. São sete até o momento, em 11 corridas disputadas, que, assim, honestamente, é uma marca muito absurda. Ele venceu no Bahrein, venceu na China, na Espanha, em Mônaco, Canadá, França e Inglaterra. Foi segundo também na Austrália e em Baku, no Azerbaijão. E aí, quinto na Áustria, nono na Alemanha. 225 pontos, já 41 pontos à frente do Valtteri Bottas, o segundo. 63 acima do Verstappen, 84 acima do Vettel. O título vai rolar, é uma questão de quando, não de ser. Antes de irmos para o tema do programa de fato, eu prometi narrações. Eu sou louco por narrações, assim. A minha parte preferida, por exemplo, do meu time de botão, é quando eles colocam narrações. Narrações antigas, então gosto muito, mas faço questão de, sempre no tempo livre, quando estou muito desocupado, boto uma narraçãozinha, ouve. É parte da história de grandes momentos do esporte. Eu digo de qualquer esporte. Então já vamos colocar uma aqui, Gil, para começar. É o finalzinho da vitória de Lewis Hamilton em casa, em Silverstone, recentemente, na transmissão local, em inglês. Por favor. Muito obrigado a todo o público por estar aqui, nos acompanhar, DC Hamilton. Eu digo também aqui pelo PadoCast. Já o narrador disse o seguinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, da Inglaterra, do Reino Unido, como queira, na sua própria casa. Uma a menos do que ele já venci esse ano, as 7 que já citei. Mas esse número 7 ainda está longe de uma marca que se destacou quando eu vi que ele já havia vencido tanto nesse ano. Quantos faltam? Quantas faltam para o recorde de vitórias em uma mesma temporada? Eu conto. A resposta é 6. Faltam 6 vitórias para ele igualar o recorde, 7 para ultrapassá-lo. Temos aí nos GPs da Hungria, Bélgica, Itália, Singapura, Rússia, Japão, México, Estados Unidos, Brasil, aqui em Interlagos, e Abu Dhabi, ou Emirados Árabes Unidos. Eu sempre acho curioso que falam Abu Dhabi e não Emirados, mas tudo bem. Para isso, para que ele chegue a esse recorde. São 10 corridas. Ou seja, ele precisa vencer 6 para igualar, 7 para bater o recorde isolado de vitórias no mesmo ano, dentre essas 10. Me parece não só longe de impossível, mas bastante plausível, se ele tiver afim. E uma dica para vocês, o Hamilton geralmente está afim de vencer. Acho que vocês não vão discordar disso. Mas enfim, de quem é esse recorde que eu estou falando aqui? Ele é dividido. Michael Schumacher, Sebastian Vettel, tem mais em comum do que o simples fato de serem alemães, pilotos de Fórmula 1, grandes campeões. Pilotar pela Ferrari em algum momento da sua carreira também. Eles também são os únicos da história, de quase 70 anos da categoria, se completam 70 anos inclusive em 2020, a vencerem 13 vezes no mesmo ano. É muita coisa. Ainda mais se a gente pensar que hoje temos 21 corridas. Na época deles, não na época deles, principalmente na época do Schumacher, mas na época do recorde do Vettel, que está aí até hoje, eram menos. De qualquer forma, se o Hamilton não batê-los, eles ainda podem ser os reis dentro da porcentagem, como vinha falando, já que alcançaram 13 vitórias em anos de 18 corridas, no caso do Schumacher, em 2004. E de 19 corridas para o Vettel em 2013. Hamilton tem 21 para disputar esse ano. Mas voltemos aos anos dos recordes. Vamos ao tema, enfim, já fiz uma bela enrolação aqui, do PadoCast. O famoso nariz de cera, Gil. Você sabe o que é nariz de cera, Gil? O Gil manja, o Gil fez aquele positivo. Ele vai abrir o microfone. Sei sim, o ensinário da faculdade é enrolar enquanto a gente tem que ganhar tempo. Tem que ganhar tempo. Estou sozinho hoje e tive que ganhar tempo, Gil. Aquele narizaço de cera, bem narigudo. Mas passei temas. Pelo menos o pessoal já está o quê? Informado sobre o que falaremos. E são esses dados, esses anos e os recordes, 2004 e 2013, que contaremos a partir de agora, na historinha do PadoCast 27. Como Schumacher e Vettel chegaram a 13 vitórias num ano só? Ah, essa música é a mais famosa da história da Fórmula 1, quase sem dúvidas. Pelo menos é a que eu me identifico quando ouço. É o hino da Alemanha, é claro. Foi ouvida 13 vezes em 2004 para Schumacher, lá no lugar mais alto do pódio. Claro, depois sempre o hino da Itália, combinando. Mas vamos só com o hino da Alemanha agora, porque falamos dos alemães. Na temporada mais dominante da história da Fórmula 1, o alemão só não venceu cinco corridas. Rubens Barrichello levou na Itália e no GP da China também. E Arno Trulli venceu em Mônaco com a Renault. Kimi Raikkonen na Bélgica, em Spa-Francorchamps. E ele, ele mesmo, Juan Pablo Montoya, venceu o GP do Brasil, venceu em Interlagos. Todas as outras vitórias foram de Schumacher. Era um absurdo a gente pensar nisso e pensar que o Hamilton pode copiar essa situação esse ano. Então no meu estilo, no melhor estilo, meu time de botão, eu vou começar escalando o grid e as equipes daquela temporada. Com bastante curiosidade, inclusive. E lembre-se, minha memória é péssima, então eu vou citar nomes que eu não lembro. Se os senhores lembram, e provavelmente lembram, pois são melhores do que eu, não se assustem quando eu brincar, que eu não faço ideia de quem eu estou falando. Na Ferrari, obviamente, Schumacher e Barrichello. Na Williams, Montoya e Ralf Schumacher. O pior dos chumes, porém, se lesionou gravemente no GP dos Estados Unidos, com duas fraturas na coluna cervical, e acabou fora de seis corridas, sendo substituído em duas por Marc Genet e em quatro por Antônio Pisonia. Ele mesmo que deixou a Stock Car no ano passado. Na McLaren, Coulter, David Coulter e Kimi Raikkonen. Na Renault, Fernando Alonso já estava lá, antes do auge, é claro, que inclusive viria a partir do ano seguinte, estamos falando de 2004, e ele ganha em 2005, 2006. E Arno Trulli. Esse, porém, deixou a equipe quando faltavam duas provas para o final da temporada, após um desentendimento pesado com Flávio Briatore, então quem mandava na Renault, né? E o Trulli chegou a acusar a equipe de boicote, já que ele avisou antes do fim do ano sua saída. Uma situação bastante parecida com o Daniel Ricciardo, se a gente parar para pensar, em 2018. Porque ele avisou no meio do ano que ia deixar a Red Bull, ia para a Renault. E depois, coincidentemente ou não, ele começou a ter problemas no carro, mais do que já vinha tendo. A Red Bull deixou claro que não favoreceria, mas ajudaria mais o Max Verstappen do que o cara queria sair. O australiano ficou bastante bravo, falou poucas e boas para a Red Bull. O Trulli fez isso com a Renault, então, e o Briatore respondeu, falou que o Trulli devia estar sofrendo de algum tipo de síndrome. É um clima maravilhoso, né? Depois, eu odeio aquela história de raiz Nutella, eu acho ridículo. Mas, para quem gosta, quando tem um chefe de equipe, um manda-chuva, enfim, falando que seu piloto devia estar sofrendo de algum tipo de síndrome, é um prato cheio para vocês falarem, ah, mas no passado era tudo melhor. Agora, cada um com seu próprio gosto, mas que tenha uma chance de você falar isso, tem aí, aproveite. Trulli acabou indo para a Toyota já em 2004, com quem ele tinha acertado para 2005, já foi em 2004 mesmo, correndo os dois últimos GPs depois desse climão maravilhoso, mais sobre a Toyota em instantes. Na saudosa bar, Jameson Button e Itaku Masato. Na Sauber, Giancarlo Fisichella e Felipe Massa, pré-Ferrari. Na Jaguar, Mark Webber. E a primeira trivia para mim aqui nesse programa, Christian Klein, Klein, eu não sei falar o nome do austríaco, perdão a todos, vocês me corrijam aí, que eu havia apagado completamente da mente a existência deste garoto. Na Toyota, então, Cristiano da Mata, brasileiro, e Oliver Panis, até a corrida 12. Depois, mais um brasileiro, Ricardo Zonta, que hoje está aqui na Stock Car, que cubro com tanto carinho, no lugar do da Mata, mais uma treta da Mata, que a gente falou, inclusive, no PadoCast 26, sobre acidentes que mudaram carreiras, acidentes dele, no caso, na Indy. Ele saiu atirando para tudo que é lado contra os japoneses da Toyota. Lembrando que ele saiu da Indy um ano antes, em 2000, dois anos antes, desculpa, em 2002, quando era campeão, para ir para a Fórmula 1. Ele ganhou com o motor Toyota na Indy. E na Fórmula 1 ficou bravo quando percebeu que a Toyota não ia entregar um carro da mesma qualidade, com condições de vencer. Ele, inclusive, falou, me tiraram daqui, me tiraram de lá, aliás, para me colocar aqui, sem me dar um carro, para vencer, como eu fazia lá. O Zonta, que substituiu, acabou fazendo quatro corridas ao lado do Panis, antes da chegada do Trulli. O Trulli acabou substituindo o próprio Zonta por algumas corridas, correndo ao lado do Panis. Depois, o Zonta voltou no lugar do Panis para a última corrida. Da Toyota, basicamente, foi uma bagunça em 2004. Muito antes de 2008, mas isso é outra história para um Padocast do futuro. Na Jordan, penúltima equipe do grid, Nick Heidfeld, e Giorgio Pantano, Pantano, não sei, a segunda trívia aqui dessa escalação, porque eu também não conheço nem um pouco deste italiano. Ele deu espaço para o time Glock em quatro corridas durante o ano. E na Minardi, a rainha das trívias, em 2004, Zolt Baumgartner, que eu lembro razoavelmente por causa do nome, e Jean-Maria Bruni, esse se passar na rua, eu não conheço. Atenção, luz vermelha, vamos para a largada. Fórmula 1, 2004. E eles vão acelerar. Homens e máquinas levando a velocidade ao limite. Lado a lado, roda com roda. Da largada ao pódio, você vai vibrar em todas as provas da temporada e acompanhar o duelo nas pistas. Na montanha com o Chumac, eles vão se tocar. A guerra das equipes, a luta dos pilotos brasileiros, pisando fundo em busca da vitória. Acelera, Robinho. Na Globo, a emoção larga na frente. Vem aí a temporada 2004 do Mundial de Fórmula 1. Que início de corrida, meu amigo. Essa foi a chamadinha da Globo para a temporada 2004 da Fórmula 1. Passou na TV antes do início da temporada, é claro. Por isso que o Galvão ainda chamava os pilotos brasileiros a lutarem por vitórias. Não aconteceu por causa de Schumacher. Sim, Barrichello venceu. Antes que vocês me critiquem, já citei. Mas brigar, brigar mesmo. Ninguém brigou com o Michael Schumacher. Ou diria Galvão, claro. Mihail Schumacher, Mikael Schumacher. O Galvão adora inventar. Eu super defendo. Eu sou Tim Galvão Bueno, Gil. Eu não sei você. Eu sou muito Tim Galvão. Na Fórmula 1 eu até aceito. Mas eu gosto de futebol, fico meio... Com licença poética, ele tem história, ele pode. Ah, mas o Leandro e a mim é muito louco por Galvão. Ele te contratou mesmo assim? Fiquei agora curioso por isso. Tem que ter o outro lado da balança, né? Ah, é verdade. Bem colocado. Bom, não era exatamente um grande grid o que eu narrei aqui. Assim, grandes pilotos. Mas não era exatamente a melhor temporada da história da Fórmula 1 em termos de nomes. Vamos ser sinceros. Mas foi contra esses que Schumacher chegou para buscar o seu sétimo. Ele já era ex, então, título mundial. Conseguiu, como vocês sabem. Nas cinco primeiras corridas, o ano meio que já estava encerrado. Vamos ser honestos, vamos ser sinceros. Porque o Schumacher ganhou, foi pole e fez a melhor volta. Tanto na Austrália, abertura da temporada, como no Bahrein, como na Espanha. Ele ganhou e foi pole, sem a volta mais rápida, na Malásia. Montoya anotou o giro mais veloz. E ganhou e fez a volta mais rápida em San Marino. Jason Button é quem saiu da pole. Ficou um pouquinho tempo por lá, mas a gente já chega nisso. Porque nesse IGP de San Marino, perdão, era o aniversário de 10 anos do final de semana das mortes de Ayrton Senna e de Roland Ratzenberger. Não preciso detalhar o que aconteceu. Todos vocês sabem muito bem. Inclusive, agora a gente comemorou, não. A gente marcou, comentou, conversou sobre o aniversário de 25 anos desse evento. Das mortes dos grandes pilotos. Pensar que só eram 10. Então, eu estou me sentindo muito idoso. E o GP de San Marino foi o único desafio real para o Schumacher nessas primeiras provas. Mas nem tanto assim, né? Na volta 9, o Button já parou nos boxes. Porque havia feito a classificação com pouca gasolina. Era aquele período em que você controlava, você escolhia fazer voltas mais rápidas e não podia colocar mais gasolina para a prova. E o Schumacher passou para não tomar susto até o final. Ele passou enquanto o Button estava nos boxes e de lá foi até o fim. Confortável na liderança, com 9 segundos de vantagem na bandeirada. Vamos então para Mônaco, né? Quando enfim o Schumacher não venceu. Há 6 anos, então, né? Claro, desde 99, a corrida não era... 98, perdão. A corrida não era vencida pelo pole position lá em Mônaco. Era um bom sinal para o Schumacher. Já que ele conseguiu apenas, no treino de classificação, 5º lugar no grid. Depois acabou subindo para 4º por causa da punição ao Ralf Schumacher. Só que não foi o caso. A sorte acabou por milagre. Talvez a única vez no ano a sorte não acabou do lado do Schumacher, não. Na volta 31, o sonho dele de vencer todas as corridas de uma temporada só acabou. Ele cometeu um erro no túnel. Sob safety car, o que é extremamente bizarro. Ele deu uma freada em pneu para aquecer, gerar mais força no carro. Não deu certo. Bateu o pneu. Abandonou a prova. Eu gosto muito desse áudio, dessa narração. Porque o narrador está surpreso. Pergunta o que ele fez, o que ele fez. O comentarista está mais ainda. Não, ele está acabado. Mas, meu Deus, ainda foi atrás do safety car. Foi o momento daqueles que não estragam uma temporada, obviamente. Mas que deixou todo mundo boquiaberto. Schumacher não era de fazer isso. Fez. Bom, com aquela Ferrari de 2004, então ele não era mesmo. Mas fez. Mas foi acaso. Apenas acaso. A partir de então, uma sequência de 7 vitórias. Que inclusive era então um recorde de vitórias seguidas na mesma temporada. Do GP da Europa até a Hungria, só deu o dono do carro número 1. Na época em que o campeão, atual campeão, usava o número 1. Não eram liberados os números. Eu prefiro os números liberados. Mas, enfim. Saudosamente dá para falar que era divertido. O curioso é que mesmo após 12 vitórias em 13 corridas, ele ainda não tinha o título nas mãos. O título viria apenas na prova seguinte. Mas voltemos um pouquinho. Em Nuno Burgring, o GP da Europa, ele fez a pole e vitória. Depois, foram 4 GPs sem a pole. No Canadá, Estados Unidos, na França, em Silverstone. No Canadá, o Schumacher saiu em sexto com o Ralf. Ralf Schumacher na pole. Mas ele, assim, precisou basicamente se manter na pista para vencer. Ele não precisou fazer nada demais. Primeiro, logo na largada, Trulli abandonou com o problema na suspensão. Depois, a Renault ainda estragou a corrida de Fernando Alonso com erro nos boxes, necessitando trocar a mangueira de reabastecimento. Isso custou 16 segundos a Alonso a mais do que o necessário se tudo ocorresse normal. No resto, de Ralf, Montoy e Buttons, os três, outros três que largaram a frente do Schumacher, ele passou basicamente na estratégia de boxes. Ainda precisou dar uma segurada no Rubinho, que deu uma forçada para ultrapassar o Schumacher. Ele foi mais rápido em certa parte da prova. Não conseguiu. O Schumacher segurou o brasileiro e venceu. Nos Estados Unidos, a primeira ultrapassagem na pista... Na pista, né? Vamos destacar esse na pista de Schumacher no ano. É isso mesmo. Na sexta volta, logo após a saída do Safety Car, ele ultrapassou o Poli Barrichello. Ele faria um total de, para quem é fanático para Fórmula 1, deve lembrar, para quem não é, vai tomar um susto. Um total de duas ultrapassagens no ano. Só duas. Ele ganhou 13 corridas e só precisou ultrapassar pessoas na pista duas vezes. É um absurdo. Incrível. A outra foi na Bélgica, inclusive, na corrida pelo título. Que ele não venceu, mas a gente já chega lá. Na França, uma estratégia que ficou famosa pela ousadia. Ele mesmo chamou de inacreditável, por exemplo. E funcionou. Schumacher parou quatro vezes, passando Alonso na segunda e ida aos boxes. Ainda deu uma zoadinha após a prova. Se liga. Foi simplesmente brilhante. Não apenas a estratégia, mas também o trabalho de equipe. Inacreditável. A temporada está melhor do que nós esperávamos. Eu achei que esta corrida, em particular, seria muito mais difícil. O cara zoava os rivais, zoava a concorrência. Falava que esperava uma corrida difícil, elas não vinham. Inclusive, parece o Hamilton, esse ano, que fala sempre. Não, a Mercedes é mais fraca nessa pista do que a Ferrari, do que a Red Bull. Nunca é. Sempre vence. Por fim, nessa sequência, na Grã-Bretanha, ele largou só em quarto, mas disse que sacrificou a classificação para vencer com tranquilidade na pista. Assim o fez. Depois, a Ferrari ainda disse que o safety car escondeu toda a vantagem que seu piloto havia construído. E, por isso, mais apareceu, no final, uma corrida mais apertada do que realmente foi. Dica. Eles estavam certos. Não foi apertada mesmo. Na Alemanha e na Hungria, duas vitórias para deixar o título prontinho para ser conquistado em Spa-Francorchamps, com quatro corridas de antecipação. O que parece absurdamente pouco pelo domínio. Eu falo aqui vitórias, 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 vitórias. E, mesmo assim, só com quatro corridas de antecipação. Porque ele já chegou na Bélgica, 38 pontos à frente de Barrichello. Enfim, em Spa, uma carne de oficina logo no começo, com três acidentes antes de três voltas terminadas. Quatro abandonos de cara foram causados por esses acidentes. Schumacher, claro, passou ileso por tudo. Simplesmente terminou em segundo atrás de Kimi Raikkonen. Para levar o título nessa corrida, só nove carros foram até o final. Claro que, para quem entendeu inglês, já sacou o que ele fala no final. O narrador, o que Schumacher acaba de conquistar o seu sétimo título mundial. Mas, antes, uma curiosidade. A gente estava em 2004, mas a narração poderia ter sido feita com tranquilidade em 2017, 18, 19. O narrador fala que a McLaren finalmente tinha um motivo para sorrir. Era uma vitória de Kimi Raikkonen, que levou em Spa. E, hoje, se o Norris não vai acontecer, se o Sainz também não vai acontecer, conseguisse uma vitória, essa narração encaixaria perfeitamente. Finalmente, a McLaren terá motivo para sorrir. Fernando Alonso, inveja. Schumacher não venceu na Itália. Triunfo ficou com o Barrichello. E o Schumacher rodou na primeira volta. Ficou para trás. Chegou a recuperar tudo. Quase tudo. Menos a posição do Rubinho. Então, enfim, a música da vitória. Nesse episódio do PadoCast, a famosa música da vitória. Só para não perder a oportunidade, vai rolar. Antes de rolar, Gil, o Leandre Amin nesse momento iria loucura. Ele é doente pela música da vitória. Você gosta também? Ah, bacana. Tem memória. Pode criticar, não tem problema. Eu acho que depois, em certo tempo, ela ficou meio saturada. Usando para qualquer coisa. Festa de aniversário, casamento e tal. Deu uma saturada. Eu estou contigo nessa. Eu acho que ficou um pouco batidinha. Mas, num PadoCast, num podcast sobre Fórmula 1, sem ela, não dá. Tem que ter. Para se embalar nessa quinta de manhã, já diria a Kleber Machado. Por favor, Gil. Vem Rubens Barrichello, para ganhar o grande prêmio da Itália. Ele que venceu em Monza, em 2002. Vai para vencer de novo. O grande prêmio da Itália, uma das grandes pistas. Que tem quatro vitórias do Schumacher, uma do Montoya, uma do Kultar. Vence Rubens Barrichello! O Brasil se embalar no domingo de manhã. O Brasil festeja a vitória da Fórmula 1. Brasil Rubens Barrichello, para agitar a bandeira brasileira da Itália. Eu não sei se eu me embalei naquele domingo de manhã, pois eu tinha 14 anos. Devia estar dormindo, na verdade, porque era época de escola. Domingo a gente aproveitava para dormir. Enfim, quem se embalou, conta para a gente. Título já estava garantido. Então, Schumacher se deu ao luxo de bater, rodar e a ter até um pneu furado no GP da China. Terminando só em décimo segundo. Completamente fora da curva. Venceu no Japão, enfim, alcançando a décima terceira vitória. E no Brasil, o Interlagos foi só sétimo. Ou seja, foram 13 vitórias, mas poderiam ter sido muito mais. Já que ele, claramente, deu aquela acomodadinha após a conquista. Normal. Não sabia, né? Que 13 vitórias seriam igualado como recorde no futuro. Você não tem como prever essas coisas. Você dá aquela acomodada e ele ficou tranquilo até o final. Porém, foi o último título do Schumacher. O que dá uma outra coincidência com Vettel. Suas derradeiras conquistas foram as dos recordes de vitórias. E é com essa que eu pego esse caminho, esse embalo, para contar a história de outro alemão. Tema deste padocast. Tema este padocast. E liberando o golfe. Ele contorna, com cuidado. Mas piquet, piquet. Aí, todos se remandiam. Vai tocar, vai tocar, vai tocar. Agora vai, agora vai, agora vai. Vamos ver que tem essa freada lá na frente. Foi, mas vai tomar o X. Agora foi difícil. Agora foi difícil. E o pra passagem. Vem, amigos daquele gol. Olha aqui o carrinho do campeão. Tá aqui que eu acabei de pegar, ó. Tá aqui. Na verdade, o Sebastião Vettel é o campeão. Ele vai tentar a nova vitória. A nona vitória é consecutiva. Ele tem mandado na Fórmula 1. Essa, pra quem não reconheceu, era a abertura da Globo pras corridas da temporada 2013. E fica a dica, ela era realmente bem bonita. Assim, pra quem tiver a oportunidade, procurem no YouTube. Claro, isso aqui é um podcast. Então, os senhores apenas ouviram. Recomendo a procura. Tem um menino que começa a brincar de carrinho de Fórmula 1 numa pistinha. Depois, começam a entrar imagens. E termina com um carrinho de brinquedo na mão do Galvão Bueno, em Interlagos. Prestes a narrar mais uma vitória de Vettel. A nona no ano. Então, ele já era campeão há algum tempo. Citaremos isso. Mas procurem a abertura. É bem bacana. Combina mais as imagens no áudio. Mas eu não podia perder a oportunidade de colocá-la aqui. Pois bem, esse foi o ano do quarto. E até aqui, 2019. Ou se você estiver ouvindo no futuro, espero que tenha mudado. Eu torço pro Vettel voltar a conquistar algum título. Seria um final melancólico ele não ganhar nada na Ferrari. Mas até aqui é o último título de Vettel na Fórmula 1. O quarto seguido. O quarto pela Red Bull. E tal como anteriormente. Inspirado no meu time de botão. Vamos à escalação daquela temporada de 2013. Na Red Bull, então, favoritíssima, dominante. Vettel teve como companheiro Mark Webber. Na Ferrari, Fernando Alonso e Felipe Massa. Na McLaren, Jason Button e Sérgio Pérez. Na Lotus. Na Lotus vai ter alguns pontos legais que eu vou destacar aqui. Porque eu não lembrava disso. Mas vamos lá. Primeiro era o Kimi Raikkonen e Romain Grosjean. Depois o Kimi foi substituído pelo compatriota finlandês. Rijk Kovalainen. Nas duas últimas corridas. Por estar lesionado. Na Mercedes. Sim. A dupla que ficaria famosa anos depois. Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Primeiro ano de Hamilton na Mercedes. Na Sauber, Nico Hukenberg e Esteban Gutierrez. Às vezes eu tenho um problema em lembrar que o Hukenberg está há muito tempo na Fórmula 1. Sem alcançar um pódio. É um absurdo. Força Índia. Paul de Resta e Adrian Sutil. Ou Sutil. Beijo para a Natália Devivo, nossa repórter. E única fã de Sutil em todo esse mundo. Na Williams, Pastor Maldonado e Valtteri Bottas. Já surgindo na Fórmula 1. Inclusive, na minha pesquisa, eu trombei com algumas fotinhas do Bottas naquela época. Que cara de jovem. Na Toro Rosso, Daniel Ricardo ainda lá na equipe menor da Red Bull. E o campeão, atual bicampeão da Fórmula E. Jean-Éric Verne ainda na Fórmula 1. Na Marúcia, Jules Bianchi. Que, não sei se Deus, senhora que a gente tem o que quiser. Mas esteja bem para onde tem aí do saudoso Jules Bianchi. E Max Chilton. E na Caterham, para mim, essa é a trívia desse programa. Charles Peek. Eu não faço ideia de quem seja essa pessoa. E Giedo, ou Guedo, ou sabe-se lá como fala isso em holandês. Vandergaard. A Caterham de 2013. Tinha uma dupla que passaria batidaça na minha vida. Vamos lá. Vettel tomou caminho diferente a relação de Schumacher. Mesmo que tenha também vencido com 4 corridas de antecipação. E igualado as 3 vitórias com aquele título. É que o começo do campeonato foi mais apertado que o do seu compatriota. Das 10 primeiras corridas, ele venceu apenas, e pode colocar muitas aspas, nesses apenas 4 das 10 corridas. Mesmo assim, ele já tinha vantagem ao final desse período do campeonato. Uma vantagem bastante considerável sobre os rivais. Ele já tinha 172 pontos. E eu faço uma pausa aqui para lembrar que, nesse ano de 2013, já era pontuação de 25 para o vencedor. Quando o Schumacher fez o recorde, eram 10 pontos, aquela mais tradicional. Então não vale a comparação em termos de pontos aqui. 172 pontos, 48 já acima de Raikkonen. Raikkonen que é um ponto em comum com Schumacher, com Vettel, com atualidade. Raikkonen vai ficar para sempre na Fórmula 1. E não perguntem para ele se ele gosta de correr. Ele vai falar com cara de nojo, que é óbvio. E de 49 pontos de vantagem para o Alonso, que era o terceiro. Só que o domínio viria a partir daí, da 11ª corrida. Mas antes é importante a gente citar que Hamilton venceu na Hungria, sua primeira vitória pela Mercedes na história. Era o começo dessa história absurdamente gloriosa do Hamilton na Mercedes. Mas que o Rosberg havia vencido duas antes, em Mônaco e na Grã-Bretanha. Um cheirinho já de rivalidade, como a gente sabe que viria um pouco depois. O Kimi havia triunfado na Austrália, na primeira corrida do ano. E o Alonso levou-o tanto na China, como em sua casa, na Espanha. Já a primeira do Vettel veio na Malásia, com alguma polêmica. O Vettel passou Mark Webber na volta 44, sob claras ordens da Red Bull, para que não fizesse isso. Tomou o quê? Isso mesmo, um dedo do meio do australiano. Gente, Vettel embutido nele, vale a ponta do Grande Prêmio da Malásia. Olha o Vettel de novo, tira a porta de lado. Eles vêm, os dois lado a lado. Webber à esquerda e o Vettel agora passando. Agora faz-se embora, Sebastián Vettel. Vettel, para assumir a ponta do Grande Prêmio da Malásia, o tricampeão mundial de Fórmula 1. Sensacional esse momento que os dois pilotos e a equipe nos proporcionam. Porque tem que deixar a parada ser resolvida na pista. É muito bonito isso que a RBR faz, olha isso aí. Isso aí, Sebastián Vettel. Ah, reclamou. A equipe falou, isso é maluco, né? Isso é maluco, mas vamos lá. E deixou. E é uma disputa sensacional. E na minha forma de ver, na última curva, o Vettel perdeu um pouco de tração. Desfechada demais, perdeu um pouco de tração. E aí possibilitou o Vettel passar. Porque ia continuar essa briga. E a gente tá revendo o momento. Esse áudio do Luiz Roberto, do Burt e do Reginaldo Leme é bastante curioso. Pra mim, pelo menos. Porque o Luiz Roberto comemora. Briga na pista, entre pilotos da mesma equipe. Entra o Leme, bonito isso. E aí entra o rádio. That's silly, Sebastián. Como o Burt traduziu na hora. Não era pra ele ter feito isso. Foi uma maluquice. E aí o Leme e o Luiz Roberto ficaram meio, opa, vamos corrigir o que a gente falou aqui. E como eles são ótimos nas transmissões. Corrigiram. Ficou engraçado. Não ficou engraçado entre Vettel e Weber. Ao final, ele tomou bronca no rádio do time. Mais do que essa que a gente ouviu na narração. E naquela salinha pré-pódio, ele ouviu bastante do Weber. Tava pistolaço. Pra usar o português bem claro. Pra imprensa, o Weber ainda mandou uma clássica. Abre aspas. Vettel vai ser protegido pela equipe. Como sempre. Fecha aspas. E bem, ele foi mesmo. A gente não tem como enganar o nosso ouvinte. A Red Bull ajudava muito mais o Vettel do que o Weber. Vamos lá. Depois, ele venceu no Bahrein ainda ao passar o pole Rosberg na segunda volta no Canadá. Fez a pole e venceu de ponto a ponta. Já na Alemanha, teve sua primeira vitória em casa. Primeira em seu mês de aniversário, mês de julho. Curiosidades que só o Wikipedia traz pra você. E a sua trigésima vitória na carreira. Lembrando, era o quarto ano de título dele. E ele já tinha vencido, por exemplo, o Catoro Rosso. Antes disso. Aquela vitória histórica na Itália. Pra mim, a grande triva dessa corrida é que Grosjean. Ele mesmo, que hoje roda basicamente toda a corrida. Ou pelo menos faz alguma bobagem toda a corrida. Adoro Grosjean. Foi simpaticíssimo comigo ano passado. Em Interlagos. Quando entrevistamos. Ele foi ao pódio. O que hoje é até engraçado de lembrar. Sejamos honestos. A partir daí, Vettel foi destruidor. Como nunca mais seria, aliás. As nove vitórias seguidas se tornaram recorde de triunfos consecutivos. E no GP do Brasil, ele igualou a marca de Schumacher. Chegando, enfim, às 13 o número deste programa. Em Spa, ele passou o Hamilton na primeira volta pra vencer. Na Itália, de novo de ponta a ponta. Em Singapura, liderou todas as voltas saindo da pole. Teve a volta mais rápida. Bateu Alonso por incríveis, inacreditáveis 32 segundos. Assim, não existia uma disputa na pista. Na Coreia do Sul, o segundo, Grand Chelen, ou se eles falem como quiser, seguido, sendo o primeiro a conquistar isso em duas provas consecutivas, desde Jim Clark em 1963. Já no Japão, a primeira chance de título veio, mas Alonso terminou em quarto e adiou a conquista de Vettel um pouquinho. Na Índia, não deu mais. Ele confirmou a conquista. A vitória veio sem susto algum. Enfim, uma narração dele, Galvão Bueno, neste programa. Vem amigos da Rede Globo, um título histórico que tem que ter uma colaboração diferente. Ele é muito íntimo desse lugar aí. É a linha de chegada. É o que ele percebe as bandeiradas de vitória. Vai o pizarinho. Espalha a fumaça boa. No meio dessa produção. Aplaudido pelo público, uma colaboração diferente de um grande momento. Aí está um gênio do esporte. Um menino ainda. Sebastian Vettel, 26 anos. Mais homem, tá pra campeão. Olha o que ele faz. É pra emocionar qualquer pessoa, por mais feliz que tenha, por mais tempo que tenha. Eu tô vendo o Gutt aqui, tá com os olhos cheios de lágrimas. O Reginaldo tá com a expressão de emocionado. E você em casa também deve estar. E eu confesso que embargou a voz. A reverência que ele fez ao carro. Ao carro que deram a ele pra que ele pudesse com extrema habilidade, com extrema competência, com genialidade, levar a esse título mundial. Três corridas antes do final. Joga as luvas para o público. Ele não sabe exatamente o que fazer. O que ninguém sabe. Deve passar um filme pela cabeça do menino que começou no kart. Que sorriu um dia chegar no mundo oposto. De escalar as categorias inferiores. De poder ter oportunidade. Ele disse que sentiu medo. Ele disse que sentiu muito medo quando deram a ele a primeira oportunidade de testar um Fórmula 1. Ele jamais poderia imaginar. Sonha sim. Todo piloto sonha em chegar num grande momento. Medo ele deve sentir hoje. Deve estar com medo de nunca mais conquistar um título porque a Ferrari não tem entregado um carro. Quando entregou, ele não conseguiu render tão bem. Hoje ele deve estar com algum medo. Então, não sei não. O mais jovem tetracampeão. Como falou o Galvão Bueno. E nunca mais o título. Ele conseguiu vencer depois disso. O título. Porque corridas no mesmo ano ainda foram basicamente todas até o final. Em Abu Dhabi, ele igualou Schumacher e Alberto Ascari no antigo recorde de vitórias seguidas no mesmo ano. Com 7. Nos Estados Unidos, ele bateu tal marca. E no Brasil, aumentou pra 9. Igualou Schumacher com 13 no mesmo ano. Lá vem ele pra vitória. Pra fechar vitória. Sebastian Vettel. O tetracampeão vence de novo. De novo larga na post-position. De novo vence. 13 vitórias no ano. 9 vitórias consecutivas. Mark Webber no pódio. O prazer de estar no pódio. Na última corrida termina a carreira dele na Fórmula 1. Fernando Alonso vem pra fechar o pódio. Aí passa Fernando Alonso. Vettel fez uma previsão meio sem querer ao final dessa temporada. Do Estado de São Paulo, o jornal, o seguinte trecho. O alemão disse estar triste por não poder mais pilotar o carro fenomenal que recebeu da Red Bull neste ano. O modelo 2014 das equipes ainda é uma grande incógnita por causa das futuras mudanças técnicas na categoria. Na verdade, estou triste com o fim da temporada. Foi inacreditável vencer as últimas corridas, depois do recesso de verão. Está chegando inclusive em 2019. O carro estava fenomenal e só melhorava a cada etapa. Ele de fato deve estar triste até hoje, já que até brigou, mas nunca mais conseguiu ser campeão. E é isso. Hamilton terá uma história de 13 vitórias para contarmos no futuro? Veremos. Por enquanto, ficamos na expectativa. Eu vou abrir aqui, ao vivasso, a página de recordes da Fórmula 1. E eu vou citar alguns em que o nome do Hamilton aparece, que ele já está bem posicionado, ou que ele pode chegar no futuro a ter o domínio desse recorde. Em corridas disputadas, Hamilton já é o décimo. Ele tem tempo para brigar por Rubens Barrichello, ou Kimi Raikkonen, que ainda está à frente dele, está em quinto. Raikkonen, como eu falei, nunca vai aposentar na Fórmula 1. Então, Hamilton ainda tem tempo para brigar, para ser quem mais correu na Fórmula 1 na história. Ele também aparece como quem mais disputou corridas seguidas na história. Assim, já está disparado. São 240 largadas feitas. Isso vem desde 2017 no GP da Austrália até agora. Esse recorde não tem ninguém nem próximo a ele. Na lista, por exemplo, tem Rosberg, Patrese, Button, Alonso, Kutra, Barrichello. O Ricardo vem com 161 seguidas. E o Vettel aparece em décimo, mas já não é uma sequência vigente. Então, ele não vai perder esse recorde por muito tempo. Ele também aparece na lista de mais corridas com o mesmo construtor, com a Mercedes. Lidera mais corridas com o mesmo motor, também com a Mercedes. Em termos de vitórias, ele aparece já em segundo, com 80, só atrás do Schumacher, que tem 91. Porcentagem de vitórias, 33% das corridas que ele disputou e venceu, fica atrás do Fangio, que tem 46, do Ascari, do Jim Clark. Esse dificilmente ele vai bater, mas está ali. Na lista do tema do PadoCast de hoje, que mais vitórias na mesma temporada, ele aparece três vezes. Ele tem 11 vitórias em 2014 e 2018. Ele tem 10 vitórias em 2015 e 2016. E ele tem 9 em 2017. Ele vai aparecer com certeza uma sexta vez, um sexto ano, uma quarta vez, o próprio nome, nessa temporada. É quase impossível que ele não vença mais duas, no mínimo, e iguale a sua marca mais baixa no top 10. Em termos de porcentagem, que eu falei que ele poderia abater o Schumacher e o Vettel, ele também já está na lista de mais vitórias em termos de porcentagem. Que é quando você tira a comparação ou tenta igualar em termos de corridas disputadas no ano, ele já está ali em oitavo. Em 2014, ele venceu quase 58%. O Ascari venceu 75% em 52%. Essa é meio impossível. Na lista de vitórias consecutivas, ele também aparece. Essa que eu tanto falei de Vettel, o Ascari, do Schumacher. Ele está em sexto. Em 2014, ele chegou a vencer cinco seguidas. Na Itália, Singapura, Japão, Rússia e Estados Unidos. Mais vitórias no primeiro campeonato disputado. Ele é o líder, com quatro. É empatado com o Jacques Villeneuve. Falo de 2007. O Villeneuve em 96. Ele também está na lista de vencedores mais novos. A lista vai muito longe se você ficar procurando por Hamilton. Eu só queria dar alguns exemplinhos para vocês sacarem como esse homem faz história. Inclusive na nossa Copa do Mundo de Fórmula 1, que eu fiz aqui. Se eu não me engano, no primeiro programa desde que eu assumi o Padocast, ele venceu. Pois bem, perdão se os senhores não gostaram desse formato. Obrigado se gostaram. E mais obrigado ainda se ouviram até este final. Esse foi o Padocast número 27. Calma, não desliga ainda que tem mais uma narração para vocês ouvirem. Semana que vem tem mais um. Até lá. Valeu, pessoal.